Extrativ Indústrias Transparência Iniciativa Timor-Leste, Iratinang Rihundrua Ruanulo Resindrua, Hatama Receitas Bacofrestado Ramutuk Milhão Atos Tolurua. Coordenadora Extrativ Indústrias Transparência Iniciativa Timor-Leste, EITI, Emília dos Santos de Jesus Hateten, Iratinang Rihundrua Ruanulo Resindrua, EITI, Hatama Receitas Ramutuk Dolar Americano Milhão Atos Tolurua, Batofrestado. Também, IITI realiza a socialização. Onde informa o público com a receitas na companhia Extrativ Indústrias Sira Hatama do Estado. A dizeminação relatoria da ITI, Batina Fiscal 2021, o objetivo é a cara pública, a público, o de Hatene, receitas na marca Extrativ Indústrias Sira Hatama, que é a cofrestada, o Fundo Petrolífero, a sociedade Sira, a comunidade Sira, a receitas na marca Extrativ Indústrias Sira, receitas na marca Extrativ Indústrias Sira, em 2020, a marca 302 milhão, a companhia Extrativa Sira Hatama vai ser cofrestada, o Fundo Petrolífero. O Fundo Extrativ Indústrias Sira, o orçamento da marca Extrativ Indústrias Sira, o CIDA e o Fundo Petrolífero, a marca 6 milhão, o Fundo Petrolífero Sira Hatama vai ser cofrestada, também assunto balão, que é o Fundo Petrolífero. Então, se a marca Presença, o CIDA e o Fundo Petrolífero, o Fundo Petrolífero também, se a gente vai gerar o orçamento, o que a companhia Extrativa Sira Hatama vai ser o Fundo Petrolífero, se a gente vai gerar a área saída, a área saída, o Fundo Petrolífero, que é o Fundo Petrolífero. Isso é o Fundo Petrolífero. Administrador Municipio Lotem, Domingos Savio Hateten, disseminação importante, incluível a Atene, utiliza o orçamento para desenvolvimento durante. O programa do Ministério do Petróleo e Minerais O programa do Ministério do Petróleo e Minerais